Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dicas da Leilinha. E eu quero hoje perguntar para vocês, quem é aí que gosta de coxinha? Gente, é uma delícia, né? Fala a verdade. É o salgadinho mais famoso e queridinho do nosso Brasil. E acreditem, é famoso também lá fora. Olha, sério, é verdade. Uma seguidora minha lá de fora me pediu Leilinha, ensina a gente a fazer aquela massinha que vem com franguinho dentro. E aí eu falei, bom, massinha que vem com franguinho dentro só pode ser coxinha, né gente? Mas me conta aí, você gosta de coxinha? Sabe fazer coxinha? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Eu faço várias receitas de coxinha. Essa eu acho a mais gostosa, a mais saborosa. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas ó, já deixa aquele like. Se não é inscrito, corre lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Aí o YouTube te avisa sempre que tiver novidade por aqui. E me sigam nas redes sociais, arroba Dicas da Leilinha. Bora lá! Eu vou começar aqui com vocês falando sobre o caldo e o frango. Eu tenho aqui um quilo de peito de frango. Se você quiser, você pode usar coxa com sobrecoxa também, tá? O importante é lavar muito bem lavado, temperar com o limão e deixar reservado por 15 minutinhos. Enquanto isso, você vai preparar o tempero pra esse frango. Você vai usar alho, sal, páprica, pimenta do reino branca. E vai temperar esse frango e vai deixar marinando nesse tempero por uma hora na geladeira. Enquanto esse frango tá lá marinando, nós vamos preparar um outro marinado que é o caldo desse frango, tá? Então, você vai pegar uma panela grande, tá? Você vai colocar uma cenoura, uma cebola, três dentes de alho, folhas de louro, talos de salsão e outros legumes que você quiser também. Pode picar grosseiramente. Acrescenta uma colher de sopa de sal e três litros de água. Não é muito não, gente. Vai por mim. Três litros de água. Vamos colocar pra ferver. Quando abrir fervura, você vai contar 30 minutos. Feito isso, você vai pegar esse frango, vai colocar nesta água, tampar a panela, baixar o fogo e deixar por mais 30 minutos. E o frango vai estar cozidinho. Aí é só tirar todo o frango, coar este caldo. E esse caldo, gente, o legal dele é que você pode colocar em garrafinhas e congelar pra usar quando você quiser. Esse caldo, ele dura no freezer 90 dias. Não é legal? E o frango também, depois que você tirou ele aqui, tá cozidinho, desfia ele. Com um garfo mesmo eu desfiei, tá? E você pode colocar em saquinhos e também congelar ele até 90 dias. Super legal essa dica, né? Feito isso, vamos preparar a nossa massa. Mas, ó, fica tranquila que eu vou deixar aqui na descrição todos os ingredientes e o passo a passo desse marinado, desse caldo, tá? Bora lá. Em uma panela grande, você vai pegar 800 ml desse caldo que a gente acabou de fazer. 200 ml de leite. Sim, eu coloco leite. Se você quiser fazer todo ele com água, pode também. Mas acredite, o leite dá um sabor todo especial. Você vai colocar 250 gramas, aproximadamente, de batata cozida e espremida, tá? Procura já fazer ela e deixar ela ainda morninha, tá? Porque se fica fria, fica ruim, cheio de gruminhos. Coloca aí nessa água e quando começar a querer abrir fervura, você acrescenta o sal, uma colher de café de açafrão, que é opcional também, mas dá uma cor linda na sua massa e um sabor incrível. Excelente! Eu tô falando, gente, essa minha coxinha é top, é diferente. E você vai colocar também uma colher de sopa bem cheia de manteiga. Quando abrir fervura, você vai fazer o quê? Baixar o fogo, acrescentar de uma vez só 450 gramas de farinha de trigo e misturar muito bem. Você vai misturando, vai batendo força aí, até dissolver toda essa farinha. E mais ou menos um minutinho, um minuto e meio já vai estar pronta assim, ó. Ok? Assim que você tirar do fogo, você já vai jogar em cima de uma bancada, tá? Coloca um pouquinho, passei um pouquinho de azeite na bancada, joga de uma vez e vamos trabalhando com uma espátula, esticando ela pra ela dar uma esfriadinha, tá? Mas não para de trabalhar com ela, ok? Quando você conseguir colocar as suas mãos na massa, aí você vai dar uma sovadinha, divide a massa aqui em duas partes, se você quiser, ou em mais partes, coloca um plástico filme nela e deixa esfriar completamente, ok? Meus amores, enquanto a nossa massa está lá esfriando, vamos preparar aqui o nosso recheio. Em uma panela, você vai colocar um pouquinho de azeite, umas três colheres mais ou menos, tá? Se você preferir colocar o óleo, tudo bem. Vai colocar uma cebola picadinha com dois dentinhos de alho, que eu já deixei todo picado junto, e vamos refogar. A hora que você observar que a cebola já está ficando brilhante, você vai acrescentar 300 ml daquele caldo que a gente fez lá no começo, ok? Acrescenta o frango, já desfiado. Nesse ponto, você vai dando uma mexidinha pra ela refogar e você vai acertar aqui os temperos. Eu coloquei aqui um pouquinho de pimenta síria, um pouquinho de noz moscada, corrigi o sal e vamos refogar. Observa como esse recheio fica bem suculento. Você vai apurando ele em fogo baixo, tá? Até ele quase desaparecer esse caldo, mas não deixa ele secar todo não, porque a gente quer essa umidade no recheio, ok? Nesse ponto, meus amores, você vai deixar ainda mais gostoso, mais cremoso ainda, sabe com o que? Acrescentando 100 gramas de requeijão de sua preferência ou catupiry se você preferir, ok? E vai misturar ela todinha e vamos finalizar com salsinha bem picadinha pra dar aquela cor linda e claro, aquele sabor maravilhoso. Você observou que eu coloquei pimenta síria, né? Coloca aí que você vai ver que sabor, que espetáculo que vai ficar esse recheio. Agora é só esperar esfriar. Eu vou ensinar dois jeitos de fazer a coxinha. Primeiro você vai pegar um pedaço dela, o tamanho que você quiser e o tamanho que você determina, tá? Eu peguei aqui uma porção e fiz um rolinho aqui, um pequeno cilindro. Aí abre a palma da mão, você vai amassar esse rolinho, dessa forma como eu tô fazendo. E vai girando em volta dela, apertando e deixando esse biquinho aqui no meio. Por que esse biquinho? Porque na hora que você colocar o recheio e for fechar a massa, não corre o risco de embaixo ficar muito lisa e aí na hora de fritar estourar. Viu que dica legal? Esse aqui é um jeito de fazer. Já fecha dessa forma aqui e já passa aqui na farinha de rosca. Esse é o primeiro passo. E reserva e vamos fazer o outro modelinho. O outro modelo que eu tô explicando aqui pra vocês é como se eu tivesse abrindo um quibe, que eu já ensinei aqui no canal pra vocês, né? Faz o buraquinho, recheia bem generoso de recheio. Vai fechando devagarinho as pontinhas. Sobrou muita massa em cima, você tira, tá? Não deixa aquele excesso de massa, não. E vai colocando na farinha de rosca e vai reservando até terminar toda a sua massa. Meus amores, esse passo aqui é extremamente importante. Se você quiser congelar sua coxinha, agora é o momento que nós já passamos a primeira camada de farinha de rosca, ok? Aí você quiser, congela do jeito que ele tá aqui. Depois é colocar em saquinhos e freezer, tá? Agora se você já quiser fritar, aqui tá mais um segredinho. Você vai pegar uma clara de ovo, um pouco de leite e um pouco de amido de milho. Isso vai deixar essa massa bem sequinha e bem crocante, tá? Bate tudo junto, acrescenta um pouquinho do amido. Vamos passar essa coxinha por este leite e vamos levar novamente na farinha de rosca, tá? Vamos fazer todos eles de uma vez, deixar aqui separadinho e já vamos fritá-los. Para fritar, nós vamos colocar o óleo no fogo, tá? Esperar esquentar. Vamos colocar com uma escumadeira a coxinha delicadamente para não correr o risco de queimar a sua mão, tá? E procura não colocar muitas coxinhas ao mesmo tempo, porque isso pode resfriar o óleo e aí corre o risco delas estourarem, tá bom? E aí é só deixar ela dourar. E a nossa coxinha fica assim, gente. Olha só que espetáculo! Perceba a crocância da casquinha que ela forma, gente. E olha esse recheio, então. Percebe a cremosidade? Hum! É de dar água na boca e deixar queixo caído. Fala a verdade, hein? Gostou, né? Ficou com água na boca? Então faz aí, gente. E olha, não esquece, hein? Deixa seu like aí e os comentários que eu quero saber, ok? E eu vou ficando por aqui, gente. Um beijinho! Tchau!